Todos nós queremos uma casa para morar, mas não basta apenas a moradia. Ela precisa estar interligada a uma série de serviços essenciais, como rede de água, esgoto e energia elétrica. A rua deve ser asfaltada, sem buracos, conectando outras casas dentro de um bairro que ofereça à população posto de saúde, escola, ponto de ônibus. São investimentos que não surgem da noite para o dia. Grandes obras e oferta permanente de serviços públicos exigem planejamento. Para isso, existe o Plano Plurianual, mais conhecido como PPA. Trata-se de uma lei com duração de quatro anos que deve ser enviada para análise da Câmara Municipal até o dia 15 de agosto do primeiro ano do governo. O tempo do PPA é o mesmo do mandato do prefeito, quatro anos. Mas esses períodos não são coincidentes. Ou seja, o último ano de vigência do PPA vai corresponder ao primeiro ano do novo mandato do prefeito. O objetivo é justamente manter a continuidade dos programas. E você também pode participar desse processo. Cada peça orçamentária é discutida em ciclo de audiências promovida pela Câmara Municipal com a participação da população. A partir do momento que recebem o projeto de lei, os vereadores têm o prazo de 30 dias para propor emendas ao PPA, apontando para novas possibilidades de uso do recurso público, mas desde que não se aumente a despesa total. Feito isso, o PPA deve ser devolvido para a sanção do prefeito até o final do ano. Ah, vale destacar que toda despesa que ultrapasse o ano, chamado de exercício financeiro, precisa estar descrita no PPA. Mas é bom deixar claro que nem todo serviço público que existe em uma cidade é de competência do município. Cada ente federativo tem sua responsabilidade para a promoção da saúde, da educação, da segurança, da habitação e, por isso, municípios, estados e União têm seus próprios PPAs. É com base neles que serão produzidos dois outros instrumentos fundamentais para o planejamento orçamentário. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o orçamento propriamente dito. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti